Oi gente, graça e paz, tudo bem? Ouça um pouquinho dessa música aqui que ficou bem interessante com o arranjo produzido pelo Paulo César Barucho. Essa música chama-se Te Agradeço, que tem feito muito sucesso desde os anos 90 através de Ana Paula Valadão e Ministério da Lagoinha. E é uma música que nos desafia a, como já de cara revela, a agradecer, a ter um coração grato. É interessante perceber como Paulo recorrentemente fala sobre gratidão. Ele diz diversas vezes nas suas cartas que a gente precisa ter esse espírito, esse coração, essa inclinação para agradecer a Deus. Tudo sendo recebido com ações de graças. A vida que a gente tem, a casa que a gente mora, o emprego que a gente tem, a família que o Senhor nos permitiu constituir, outras coisas, mesmo as dificuldades que nós atravessamos na vida, todos esses elementos, eles devem ser recebidos com ações de graças. Mesmo que nós passemos por momentos de grande dificuldade, que nós não saibamos entender ainda as razões pelas quais estamos vivenciando aquelas coisas. Existem inúmeros exemplos bíblicos que falam, que mostram isso, né? O caso de José lá no Egito, o caso de Jó em seu livro que conta a sua história e tantos e tantos e tantos outros exemplos bíblicos que mostram para nós a necessidade da gente agradecer, mesmo em meio à luta e à tribulação. O apóstolo Paulo não é exceção a este caso. Ele que era bem-nascido, alguém que se tornou assim uma referência para os judeus, inclusive com muitos contatos importantes, uma pessoa engajada politicamente, que de repente, por causa da fé, se tornou uma espécie de marginal. E quando escreve suas cartas, algumas delas das prisões, cartas cheias de esperança, embora os seus contextos... Eu queria desafiar você a pensar nisso. Será que nós temos agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito? Por tudo que Ele vai fazer? Pelas promessas dEle? Por quem Ele é? E ainda ampliando essas possibilidades de agradecimento, de gratidão, pelas coisas que Ele não nos deixou ter, pelas viagens que não fizemos, pelas dificuldades que passamos, pelas perdas que tivemos, sejamos agradecidos. Deus sabe o que faz. Deus está escrevendo a nossa história de um modo que só Ele conhece profundamente e exclusivamente. Por isso, o nosso grande desafio, enquanto cristãos, é esse. Nós já sabemos o final do resultado do jogo, mas a partida ainda não acabou. Por isso, a gente deve sempre agradecer, porque ao fim e ao cabo, nós estaremos lá naquele dia, dando honras e louvores àquele que venceu por nós todas as coisas. Deus te abençoe, graça e paz. Sejamos agradecidos. Legenda Adriana Zanotto